Foi por pouco. Como acontece em paixões interrompidas, o preço nas alturas quase causou uma separação entre o consumidor e o tão amado arroz. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, o preço da saca de 50 quilos subiu 109% no Rio Grande do Sul entre março e setembro do ano passado. Esse estremecimento teve justificativas, as próprias leis do mercado e a defasagem nos preços. Um ano depois do susto e com a relação mais harmonizada, o receio de um descompasso passou a ser outro, as consequências das mudanças climáticas. A expectativa é que no futuro tenha alguma interferência na questão da temperatura. E aí tem vários aspectos. A temperatura mínima em nível mundial está aumentando. As noites têm sido mais quentes. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos problemas que o frio, a ocorrência de frio na fase crítica do arroz, que seria a fase de pré-floração e floração, ele era um problema sério. E nos últimos anos, com o aquecimento global, as temperaturas mínimas estão aumentando. Com isso, um problema sério que nós tínhamos no passado está, digamos, minimizando. Um outro aspecto que pode ser negativo é a questão das temperaturas máximas. Em algumas situações, se a temperatura máxima do dia ultrapassar em torno de 34, 35 graus, também pode ter problema. E uma terceira situação, se continuar ocorrendo o aumento da temperatura média do ar, as plantas vão tender a ter um ciclo mais curto. Mas essa história de amor nem sempre foi conturbada. O Carlos flerta com o grão há 50 anos. Vive em Capão do Leão, no Rio Grande do Sul, e foi lá que essa união fez morada. O ideal para nós é sempre terminar o plantio de arroz até 15 de outubro, por aí. Nesse ano, provavelmente, nós vamos avançar um pouquinho mais. Mas estamos com tudo preparado. A hora que o tempo der a condição, nós vamos entrar. E se Deus quiser, vamos conseguir fazer as coisas de tempo hábil aí. É na hora do almoço ou do jantar que ele aparece. Quem vê o arroz no prato, não imagina a dose de trabalho do produtor rural até que ele chegue na nossa mesa. Inclusive, ele sofre vários impactos. Um deles é o da mudança climática. No Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins, são os principais estados produtores do grão. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para a safra de grãos 2021-2022, a expectativa é de um pequeno aumento de produção. 0,4%, com projeção aproximada de mais de 11 milhões de toneladas. Para a próxima safra, tem uma expectativa que nós teremos um ano de laninha. E anos de laninha, normalmente, são anos bons para o arroz aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque são anos com pouca chuva, altos níveis de radiação solar. Então, a expectativa, digamos, se se confirmar o laninha, a expectativa é positiva, como tem sido ao longo dos anos. Nós tivemos, na última safra, na penúltima safra, nós tivemos uma produtividade de recorde aqui no Rio Grande do Sul, 8.400 quilos de arroz por hectare. Isso está nos maiores níveis de produtividade no mundo. Na última safra agora, 2019-2020, nós tivemos 9 mil quilos de arroz por hectare. Isso é uma média histórica no Rio Grande do Sul. E por que ocorreu isso? Porque nós tivemos, nesses dois anos, relativamente pouca chuva e altos níveis de radiação solar. Então, eu diria que, no curto, médio prazo, o impacto maior não é das mudanças climáticas, e sim da variabilidade climática causada pelo efeito do EMS, reunião e oscilação sul. É curioso imaginar que os impactos climáticos interferem diretamente na produção agrícola. Para umas, um pesadelo. Para outras, uma adaptação mais tranquila. O Carlos segue firme com o arroz, num casamento que, com certeza, vai ser eterno. A tecnologia, como a irrigação, é o apoio para manter a relação sempre sólida e sustentável. A grande vantagem da lavoura de arroz é que é uma lavoura irrigada, então tem uma estabilidade e produtividade muito maior que outras culturas que não têm irrigação. Então, nós estávamos com um déficit de água bem alto. As nossas barragens aqui na região estavam baixas. Hoje, com essas chuvas que vieram agora em setembro, nós recuperamos. Nós estamos com um nível de água agora adequado para a lavoura que nós estamos enfrentando. Agora, só precisamos de uma condição favorável para plantio em tempo hábil, em tempo ideal, e aí nós vamos ter, se eu tiver uma safra boa de novo.